Chef Alex, como estás? Muy bien. Muy bien. Mas é a receta italiana. Isto, carbonara. Carbonara. Nossa, macarrão carbonara, espaguês carbonara, é famoso, né? É bem famoso, é um prato assim que o mundo inteiro gosta. O mundo inteiro faz? É italiano? Italiano. E por que que é carbonara? Carbonara é uma tradução de carvão vegetal. Dizem as más línguas lá atrás que as pessoas que trabalhavam no minério foram as que fizeram carbonara primeiro, mas isso é uma lenda que ninguém nunca vai saber, entendeu? É? É. Que legal isso. E é um prato bem simples de fazer, bem gostoso. Ô, Manu, você come? Será? Eu amo, adoro, ainda mais massas. Sério? Você não me convida não, hein? Que é capaz de não sobrar pra ninguém. Porque a magreza da Manu, chefe. Não, mas tem que cuidar, a gente cuida também. Mas isso aqui não engorda de ruim, viu? Não engorda de ruim, Gabi? Nossa, e come, hein? É gostoso, né? Aproveitar, também tem que se cuidar. Ah, mas comer umas coisas gostosas assim faz bem pra gente. Faz bem, né? Bom, então vamos aprender a fazer. Bom, já coloquei o espaguete na água, já tá praticamente na coxão certinha. A gente vai colocar aqui o bacon. 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 Bacon, minha gente. Bacon. Fala pra sua nutricionista que você vai colocar bacon no macaco. Fala. Viva o bacon! Bacon é vida, né? Eu vi o negócio na internet assim, né? Tá um bacon. Tem a foto de um bacon e o bacon tá assim, né? Aí tá escrito embaixo assim, ó. Bacon tente. Bem contente. Bem contente. Mas bacon deixa a gente contente, né? É gostoso, né? Quero ver alguém ficar triste comendo bacon. Duvido. Vamos lá. Bom, enquanto o bacon vai fritando aqui, o que que a gente vai fazer? Eu tô usando aqui quatro gemas... Ô Alex, você não colocou nada de azeite lá, né? Só o bacon, né? Só o bacon, né? Já solta o verdurinho. Aqui tem quatro gemas de ovos, tá? E eu vou colocar um... Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Quatro gemas sem a clara e um ovo com a clara. Isso, e um ovo com a clara. É, que ovo é amarelo, né? Ovo caipira. É caipira? É caipira. E a gente vai acrescentar aqui o parmesão. Tá. Tá? Quanto de parmesão? Uma xícara? 100 gramas de parmesão. Ele vai virar um creme. Você sabe que eu não sou muito fã de ovo, né? Mas é um prato que você não vai sentir tanto gosto. Ele vai virar um creme no... É, vai ficar... Ih, tô achando que eu não vou virar o zoninho pra essa receita hoje, não, hein? Tem muito ovo aqui, gente. Não topo muito com ovo. Feito isso, a gente vai colocar o sal. Tem que tomar cuidado com o sal, porque o bacon tem sal. É verdade. E o parmesão também. Ah, é verdade, né? Os dois. E pimenta do reino, moidinha na hora. Tá. Tá? Você viu que o Masterchef já tá colhendo inscrições, né? Já, né? Por que você não participa, né? Não pode. É só quem não tem... Só quem não tem experiência? É só quem não tem experiência. Ah, é? É. Se não, participaria. Eu queria muito. Se não, você ia ganhar, né? Não. Se ganhar, não sei. Você já tá todo cheio de experiência, né, gente? Aí não ia ter chance pros participantes. Igual o Manu e Gabriel, quando participou lá do programa do SBT, Festival de Talento, ganharam, gente. Deram chance pra ninguém, não. Entendeu? Que bacana. Eu chorei junto com vocês. Nossa, que coisa linda. Foi maravilhoso. E assim, é uma receita, Lu. Bem rapidinho de fazer. É, né? É bem rapidinho de fazer. Você só vai dar o ponto mesmo no bacon, pra ele ficar um pouquinho mais tostado. Tá. Tirar um pouco da gordura, né? E aí a gente vai envolver o macarrão, o espaguete, aqui na wok. E vai acrescentar o ovo, mexendo. Se você ver que ele vai ficar meio... Depende o tanto de parmesão que você coloca, às vezes ele vai ficar meio assim, matumado. É. Aí você pega a própria água do macarrão, coloca, vai mexendo até virar aquele creme bem gostoso. Então a ordem primeiro é o macarrão. É o macarrão. Você deixa cozido no ponto que você queira, né? O bacon, né? E aí você prepara o creme. Perfeito. Só. Enquanto você faz isso, então, eu vou dar um recado, pode? Vai lá. Vai lá. Ô gente, Big Fram é agilidade, é sabor, é qualidade na sua mesa, viu? Você vai encontrar cortes altamente selecionados, resfriados ou congelados. E também uma linha chamada IKF, com cortes congelados individualmente. Permite que você faça apenas a quantidade que você vai consumir. É maravilhoso. Tem também a linha temperada cheiro verde Big Fram, que é super prática. Já vem com aquele sabor caseiro e resistível. O melhor de tudo é que são várias opções de cortes pra você caprichar em qualquer ocasião, tá bom? Você vai encher a geladeira, minha linda. Gastando pouco, levando pra casa garantia de sabor e garantia de qualidade que só Big Frango tem. Big Frango é praticidade mais tempo livre pra você na sua vida, tá? Big Frango é sabor e carinho na sua mesa, viu? Ô, Fifi, um dono de casa, quem que é ele? 60 anos, Eliel, a mulher sai pra... Ó, escuta, né? 60 anos, Eliel, a mulher sai pra trabalhar e ele cuida da casa e dos netos. Que beleza, hein? Que beleza. Né? Fica a dica, tá? Tua esposa deve estar assistindo. Fica a dica. Como é que a nota é tua mulher mesmo? Eliane. Eliane, né? Acho que o Alex tem que fazer um curso com o Eliel. Obrigada. Olha, ô, Fê, então encerrou as inscrições lá pra... As inscrições também? Eu já faço a comida, tá, Lu? Você faz a comida, já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho, né? Então, o que a gente precisa agora é de alguém que se realizou profissionalmente, tá? Se você é essa pessoa, se realizou profissionalmente, tá? Felizão, felizona, porque conseguiu esse emprego. Eu quero te entrevistar amanhã nesse programa especial, tá bom, gente? É só ligar agora. 3, 3, 15, 13, 90, tá? E, ó... É... Aonde, Fê? Ah, pra mostrar, né? Então tá bom. Então abre o Face aí que a gente já mostra. Vai, chefe, e agora? Aqui tá quase pronto, já tô deixando escorrer a água do macarrão, tá? Eu vou acrescentar o macarrão aqui agora, a gente vai abaixar o fogo. Abaixa o fogo. E uma... Interessante, esse prato você tem que comer ele quente. Quente, tá bom. Chá comigo. Vamos lá, comer quentinho. Isso significa que eu vou comer agora quente. Quanto de macarrão pra eles estão de beco aí, tem uma hora? Meio quilo. Ou não? Meio quilo. Quentos grãos. Vou finalizar aqui? Pode, querido, lógico. Desligamos. Ah, tem que desligar? Vai entrar o ovo? E aí a gente vai acrescentar... Por que que você desligou o fogo? Porque senão ele pode ficar... Fica um ovo frito e a gente não tem... Entendi. Vai ficar o ovo frito. Então esse é o carbonara? Esse é o carbonara. O ovo entra depois? Sim. E tem ainda aqueles que mais gostam de ovo, né? Não é muito o seu caso, pelo que eu sei. Mas depois do prato pronto, você coloca no prato, né? Com o macarrão quente, uma gema crua em cima. Ah, não, mas daí é demais pra mim. Não, 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 não. Daí não dá. E aí a gente vai acrescentar... Salsinha? Tem cebolinha junto ou é só salsinha? Não, só salsinha. Só salsinha. Bom, como o chefe Alex falou que tem que comer quentinho, eu vou deixar você finalizando aí... Tá bom. A mexedura da salsinha. Vai lá. Fica frito. Tá certo de falar isso? Mexedura da salsinha? Como é que você fala? Sei lá, eu vou muito gostei. Ai, que coisa chique. E o chefe de cozinha tem sempre, né? Vamos envolver a salsinha. Que daí eu volto pra comer quentinho. Tá certo. Tá bom? Chefe Alex, posso comer? Pode comer. Mas tá quentinho? Tá, acho que tá quentinho. Por que tem que comer quentinho, você falou? O paladar é diferente, o gosto é diferente. E aí no final, eu finalizei ali, nós colocamos a manteiga pra dar um brilhozinho mais. O brilho, né? É. Pra dar o brilho. Pega um baconzinho. Pode? Pode, deve. Deve? Que medo. Cadê o ovo? Sumiu. Sumiu? Não tá sentindo o ovo aqui? É assim mesmo? É assim mesmo. Não tem gosto de ovo? É verdade. Hum! De viradoinho! Delicioso! Eu achei que eu fosse gostar de ter muito tipo de ovo, sabe? Ufa! Ufa! Olha! Ufa! Ufa! Menino, mas por que que o ovo ficou sumido aqui? É, ele não fica com aquele gostão forte, ele some, o calor ele desaparece toda. Arrasou! Gostou? Querido, nossa, você é fera, obrigada. Que bom, que bom. Que bom. Deus abençoe você, suas mãos, sua família, tá? Obrigado. Sabe fazer quindinho? Quindinho, bom quindinho é bom. Você sabe fazer? Sei. Sem gosto de ovo? É, às vezes fica sem o gosto de ovo. É? Mas, é, de vez em quando fica um pouquinho, mas é bem gostoso o quindinho. É? A gente quer alguém, sabe, pra ensinar você aí da tua cara. A gente não quer... Lógico que o Chef Alex tem receitas maravilhosas de quindinho, mas a gente quer você aí, que não é nada profissional, igual o Chef Alex, pra vir aqui fazer um quindinho sem gosto de ovo. Será que é impossível isso? Será? Se você tem uma receita de quindinho, que não fica aquele gosto forte de ovo, manda e-mail pra gente ou liga, tá? Vitrine Londrina, arroba tarobá.com.br ou liga no 335-1390, tá bom? Chef, dá um beijo, queridão. Obrigado, Lu. Obrigada a você. Parabéns aí pelos cinco anos, né? Poxa, obrigada, querida. Com certeza. Nossa, todo mundo que vem aqui faz parte. Isso aí. Obrigada, tá? Por todas as vezes que a gente convidou e você veio. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Beijo pra família. Tchau. Tchau, tchau.